E vira e mexe eu trago aqui pra vocês projetos de usuários aí da internet que pegam consoles de mesa e deixam eles portátil, né? Já apareceu aqui PS2, também Xbox, não me engano Xbox 360, Nintendo Wii, aí agora é a vez do PS1, um cara fez um projeto muito foda deixando o PS1 totalmente portátil, bora dar uma conferida, mas antes... E você aí precisa criar um site e não sabe onde hospedar? Com a Hostinger você garante suporte e qualidade pra manter seu site sempre online. E o melhor de tudo, se você usar o cupom do linguição que tá na descrição, você ganha um descontão especial. Não perca essa oportunidade incrível de ter um site na Hostinger, use meu cupom e comece agora mesmo. E a postagem, gente, veio aqui, ó, deste site, ó, o usuário, este aqui, colocou, ó, mostrou pra gente o PS1 portátil, ele tem mais ou menos o tamanho do PS Vita, né? Vocês podem ver que ele construiu em um mês, né? Um mês para o MGC 2023 e ele não tem ideia, né, porque demorou tanto pra ele fazer, né, essa postagem contendo aí todos os detalhes e tudo mais. Ele deixou, gente, todo o processo disponível, caso você queira tentar, é lá no site dele, ó, mas a gente tem algumas imagens, podem ver que ele tem até uma alça aqui, né, que você pode colocar. Ele é realmente bem pequeno e é um PS1 mesmo, tá? Vocês podem ver, ó, é a placa PU18 do Playstation 1, né, totalmente aí cortada na metade e também recabeada. Vocês podem ver que ele tem um controle DualShock com função vibrar, porém ele não vem com os analógicos, né? Ele vem também, gente, com um dispositivo, né, que tem 16 GB, coloca ali o microSD para você colocar saves de forma ilimitada, mas não são tudo flores, ó, eles têm alguns problemas também. Pode ver que não tem controle de volume. O botão, tanto o LED do botão de ligar como o botão de reset não foram colocados, né, de maneira adequada. Não tem saída de calor e é dito aqui, ó, que ele fica um tanto quanto quente de vez em quando. E você, inclusive, pode acidentalmente, ali, clicar no botão de desligar o que ocorre da unidade desligar acidentalmente. Aqui nós temos algumas comparações, ó, podem ver, ele ficou do tamanho de um PS Vita 2000, né, podem ver aqui, tem a parte interna dele, cheia de cabo, cheia de coisa. Tem aqui as bateriazinhas, é algo bem complexo mesmo, tá? Aqui a plaquinha que foi cortada, né, a placa do PS1. Algumas fotos, ele está usando aqui um tal de Shinobi Scaler, né, que ele provê tanto 480i de resolução como 240p. Aqui algumas imagens, ele colocou também um vídeo aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Aqui o videozinho, ó, para a gente ter uma noção melhor. Podem ver que ele é até bem simples, né, em termos de construção. Ele abre ali uma telinha para você selecionar os jogos e tudo mais, né, não precisa ceder em nada do tipo, que é muito bom. Tudo isso pensando em portabilidade. Mas eu não lembro, não sei se vocês já tiveram, eu tive um PS1 Baby, né, eu nunca cheguei a ter aquele PS1 tijolão. Mas o Baby mesmo, gente, ele já era bem pequeno, bem pequeno mesmo, você teve, comenta aí. Não é algo difícil você pegar aquela plaquinha lá e reduzir ainda mais, né, tem certas partes que não são propriamente utilizadas, vamos dizer assim. Você pode cortar que não vai fazer falta no sistema, né. Mas o tijolão mesmo eu nunca tive, tive só o Baby e eu já achava ele bem pequeno, agora reduziram ainda mais o tamanho do Playstation. Mas isso aqui viralizou para caramba. Eu postei lá no Twitter, deu muito engajamento, o pessoal gostou para caramba, achou bem da hora. E estou trazendo aqui para o canal para vocês verem que realmente, quando alguém faz isso, eu acho muito top. Muito top mesmo, quanto mais complexo, né, quanto mais complexo o console, o mais top é o PS1, é um console muito top. E agora você tem aqui, ó, um projetinho dele, é, portátil. Aquele cara que fez o PS2 portátil aqui brasileiro, podia arriscar fazer um desse, hein, já pensou? Olha o tanto que a imagem fica bonitinho, olha, fica muito top mesmo. Muito top mesmo, mas está aí, gente, está aí o PS1 portátil, se você um dia se arriscar a fazer, é, mande aqui para o Sr. Linguiça, que eu divulgo nessa maravilha que é fazer consoles portáteis à força. Muito obrigado e fui!